As dificuldades dos idosos para aprender a utilizar os computadores e celulares modernos são um dos desafios encontrados pela terceira idade ao ingressar no mundo digital. A parceria entre a Prefeitura de Pato Branco e a Celepar trouxe a oportunidade para todos participarem do curso focado na terceira idade no Céu das Artes em Pato Branco. Nossa, para nós é de suma importância porque nossos idosos como os da comunidade em geral, eles estão procurando acompanhar essa modernidade que a gente tem, as redes sociais, né? Então, para nós é muito importante essa parceria com a Celepar com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para propiciar para eles essa possibilidade, né? Para muitos, a oportunidade de entrar em contato pela primeira vez com as possibilidades do mundo digital. nos computadores e nos celulares. Para outros, a possibilidade de rever conceitos, conhecimentos para incluir no dia a dia todas as possibilidades que a tecnologia moderna oferece. Sueli Talal está entre as participantes do curso. Para ela, uma oportunidade de rever os conhecimentos do mundo digital que ela utiliza todos os dias. Ah, para mim está sendo bom. Eu já tinha um pouco de prática, mas daí com a pandemia a gente relaxou, né? E daí a gente esquece bastante porque já estamos em uma certa idade, né? E eu estou muito feliz, estou aprendendo, aprendendo, meu cérebro está funcionando bem.